Música Será possível conduzir com pneus de caminhão mais ecológicos e mais resistentes que consomem menos combustível? Bem-vindos a bordo desta viagem até aos pneus do futuro. Música Neste circuito no Luxemburgo faz-se um teste de velocidade com uma missão específica. Os cientistas de um projeto de investigação da União Europeia trabalham para desenvolver uma nova geração de pneus para veículos pesados. Pneus desenhados para consumir menos combustível e ao mesmo tempo para reduzir o desgaste e aumentar a segurança. Estamos a trabalhar com novos materiais e novos padrões de piso. A nossa abordagem também é inovadora para uma melhor compreensão do comportamento físico dos pneus, para que nos possam garantir uma melhor resistência no andamento. Estamos a estudar, por exemplo, a tensão dos materiais dentro dos pneus. Música Mas onde e como é que estes novos pneus são feitos e projetados? Música Nestes laboratórios os investigadores experimentam novas receitas para cozinhar pneus inovadores. Ingredientes habituais, como borracha natural e enxofre, são enriquecidos com novas misturas e nenó-tubos de carbono. Música Para garantir uma boa resistência ao andamento é preciso usar produtos com fraca dissipação de energia e também garantir que tanto a borracha como outras matérias-primas proporcionam uma melhor resistência à abrasão. Depois a borracha é enriquecida com negros de carbono nas proporções corretas. Música Os futuros protótipos vão ser testados para avaliar vários elementos, como a deflexão dos pneus, a resistência ou o desgaste. Música A nossa investigação tem um duplo sentido. Por um lado queremos validar novos conceitos de materiais e as suas potenciais aplicações. Também pretendemos determinar se é preciso e se conseguimos desenvolver novos procedimentos para testar os pneus feitos com estes novos materiais. Música Os testes são complementados com uma análise forense. A ideia é perceber ao detalhe microscópico como é que os diferentes ingredientes se mantêm unidos e avaliar a melhor forma de aumentar a eficiência. Música Durante as explorações microscópicas das amostras, conseguimos identificar onde é que uma primeira abertura possa eventualmente ter ocorrido. Podemos melhorar estes aspectos mesmo que essas aberturas tenham acontecido durante os testes extremos, onde as forças podem ter sido muito maiores do que aquelas que se observam normalmente na estrada. Música Os cientistas esperam que todo este esforço ajude tanto os fabricantes dos veículos pesados como os gestores de frota, os motoristas e também o meio ambiente. 5% de poupança no consumo de combustíveis por cada camião, em frotas que podem ter centenas de camiões, significa uma enorme redução na fatura de combustível dos transportes rodoviários nas estradas europeias. Música O que também significa que podemos melhorar a pegada de carbono dos transportes rodoviários. Música Estes pneus recém-concebidos devem chegar às estradas europeias nos próximos 3 anos. Música Música Música